O Colégio Politécnico está com inscrições abertas para diversos cursos de formação inicial continuada do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Os cursos são oferecidos para toda a comunidade de acordo com o nível de escolaridade permitido. Lembrando que acadêmicos que concluíram o ensino médio em escola pública também poderão se inscrever. Você pode fazer a inscrição no site que aparece na tela. Para mais informações sobre cursos oferecidos, dias e turnos das aulas, você pode acessar o site do Colégio Politécnico. Para outras informações, ligue para 3220 8059 ou 3220 8060. Guilherme Granês, para a TV Campus.